Fala família, mais um Sepulveda responde e eu vou responder uma pergunta que veio pelo WhatsApp, que é do Luiz de Recife. Eu gostei muito dessa pergunta, a gente bateu um papo legal e achei muito pertinente para o que a gente tem discutido aí ultimamente de motos, vamos falar aí de Maxi Trail. E ele diz aqui o seguinte, bom dia amigo Chico, meu nome é Luiz, sou de Recife, parabéns pelo conteúdo no seu canal, aprendi muito com você. Também sou participante do terceiro grupo do WhatsApp, gosto muito de viajar, tenho uma XIE 300 2015 com 48 mil quilômetros, mas a velocidade final todos sabem que não é, que não dá para passar de 120 quilômetros por hora, se passar o cabeçote já vai embora rápido. Então, depois de muitas pesquisas, estou em dúvida nesses modelos. Lembrando que é para viagem e cidade, ok galera? Viagem e meio urbano. Também gostaria que você falasse sobre a manutenção e qual desses fabricantes tem o melhor custo-benefício dentro da respectiva categoria. Um forte abraço, que Deus realize seus sonhos e continue abençoando a você e família. Parabéns pelo bebê lindo. É, Laurinha, valeu. Desculpe, esqueci de incluir a BMW 850 GS, não sei se ela se aplica no mesmo custo-benefício das outras. E aí, seguinte Luiz, a gente bateu papo, já respondi para você, mas achei tão interessante essa sua pergunta, que eu achei legal fazer um vídeo, e esse vídeo eu tenho certeza que vai ser muito interessante para muita gente que tem essa dúvida. São, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 motos, que muita gente aí pensa que são motos aí do mercado, que estão aí, são os top de linha do mercado nessa categoria. E você fez aí boas observações. Vamos lá. De cara, como eu falei para você, já que você quer, eu vou responder logo de cara e vou justificar por que não as outras. De cara, eu indico aí, com a primeira moto, NC750X. Já fiz test ride dessa moto, já fiz review, fiquei apaixonado, tentei até comprar, pensei melhor, vi que esse ano não é o ano dela, e eu vou explicar também já já. Essa moto é a moto mais equilibrada para você que quer usar no meio urbano e para você que quer fazer viagens. Não importa se é viagem curta ou longa, a moto, ela foi feita também para isso. A NC750X é uma moto que me impressionou. Eu tenho 110 quilos. Eu consegui fazer com essa moto absurdos 26 quilômetros por litro, 26 quilômetros por litro, com 110 quilos. Claro que eu fiz a minha tocada, tio Chico, mas é uma moto que tem muito torque. Então você não precisa sair com aquelas arrancadas, e aquilo ali faz muito consumo, aumenta o consumo de combustível. Então você sai muito suave com a moto. Você pode sair, eu saí com essa moto acho que de terceira ou quarta marcha, de tanto torque que ela tem. Imagina. Uma moto incrível. Eu já fiz alguns vídeos, inclusive, comentando sobre isso, no uso severo, uso urbano, severo, engarrafamento. E a moto se sai muito bem. Claro que ela é pesada, ela é grandona, mas é uma moto que é acima dos retrovisores. Ela se sai muito bem no trânsito, mesmo sendo uma moto pesada. E é uma moto muito versátil. Você pode tanto usar no meio urbano, quanto em viagens. Rodovia, nada de off-road. Ela é uma moto que tem aí os seus pontos negativos, e aí eu vou colocar três pontos negativos, como eu falei pra você no áudio, lá no WhatsApp. Primeiro ponto negativo, na minha opinião. Ela tem um tanque, é um ponto negativo, mas também ela tem um ponto positivo nisso aí, que eu vou falar depois desse ponto negativo. O ponto negativo é o tanque embaixo do banco. Ele acaba incomodando pra você que faz uma viagem, e coloca amarrado na parte do garupa a sua bagagem. Tem muita gente que faz isso, né? Além de ter o top case ou o baú, o bauleto, coloca algumas coisas amarradas lá na parte do carona, caso você não leve garupa. Só que a NC750X abre exatamente o tanque de combustível na parte do banco do carona. Então você tem que desamarrar tudo. É bem estilo Pop 100, né? Você tem que tirar tudo da Pop 100 que você amarrou pra poder fazer todas as vezes o abastecimento. E é bem assim na NC750X. É bem incômodo, eu não acho legal, mas em compensação, o tanque embaixo do banco gera um efeito de centro de gravidade excelente pra essa moto. É uma moto que tem um centro de gravidade muito equilibrado, exatamente porque o tanque é embaixo do banco. Então tem o pró e o contra. Mas o centro de gravidade acaba se tornando aí um grande pró. Bom, outro ponto negativo que eu não gosto na NC750 é aquele porta-treco lá no lugar do tanque, que ele troço não serve pra nada. Não dá pra você botar um capacete full face. Dá pra você colocar esses capacetes pequenos, que a gente usa na escuta, que eu inclusive uso. Mas não dá pra você usar um capacete, por exemplo, escamoteável, um capacete grande, né? Não dá pra você botar. Aquilo ali é um porta-treco mesmo. Você pode colocar alguns objetos. Dá pra fazer alguma coisa, mas eu prefiro que ali fosse um tanque. Eu gosto que ali fosse um tanque e você não tivesse que botar nada ali. É a minha opinião, tá? Mas você pode colocar algumas coisinhas ali. Outro ponto negativo é a falta de controle de tração na versão brasileira, tá? A versão europeia já tem esse controle de tração e acredito que em 2020 esse modelo já venha pra cá pro Brasil. Então, se você tá pensando em pegar um NC750X, segura, não pega em 2019. Como eu falei nesse vídeo aqui, 2019 é um ano de entre safra, é um ano complicado. Muitas motos irão mudar, outras não. Mas no caso da NC750X, ela vai mudar sim. Ela vai vir uma versão... A versão europeia vem pra cá com o controle de tração, que pra mim é o que vai deixar essa moto quase perfeita. Porque ela precisa sim de mais eletrônica, um controle de tração que vai deixá-la muito mais interessante do que ela já é. Então, são esses três pontos negativos só. De resto, a moto muito econômica. A moto que faz, dependendo do peso da pessoa, até 30 km por litro. É sério. Ela faz até 30... Imagina, uma moto de 750 cilindradas. É uma moto de pouca cavalaria. Eu não vou entrar em ficha técnica, tá? Ela tem pouca cavalaria, mas ela tem muito torque. E é uma moto muito econômica. Então, pra uso urbano e pra uso em viagens, a moto é bem confortável. Eu recomendo essa em primeiríssimo lugar. Tá? Sem questionamento. Na minha opinião, eu compraria uma moto dessa, tá? Em todas essas que você tá me apresentando aqui, eu compraria essa. Mas você pode até me perguntar, mas por que você pegou a MT-09 Tracer? Eu vou dizer já já. Depois dessa moto, eu aconselho a você pegar... Se você não quiser uma NC750X, aconselho em segundo lugar a você pegar uma Suzuki V-Strom 650XT. Essa moto tem um motor aí em V, 90 graus, cilindros a 90 graus e uma moto excepcional. Esse motor V-Twin da Suzuki é um motor consagrado. Essa moto 650 é mais que o suficiente, na minha opinião. A mil já é um exagero. É uma moto leve. É uma moto de manutenção, de certa forma, barata, tá? Porque é uma moto que já tá consagrada. Esse motor tá consagrado. Pra essa categoria, é uma moto mais barata, uma das mais baratas, tá? Ela é mais cara do que a NC750, mas é uma moto mais... Tem mais tecnologia embarcada do que a NC750X, mas não tem um consumo tão eficiente quanto a NC750X. A V-Strom 650XT tem roda raiada. Tem um consumo aí de 21, 22, não é muito bom esse consumo. Mas é uma moto muito versátil. É uma moto que dá pra você usar no meio urbano, dá pra viajar. É uma moto grande, é uma moto pesada, de certa forma. Mas é uma moto muito equilibrada. É uma moto que tem muito torque também. Esse motor é excepcional. É uma moto que eu também compraria. Em terceira opção, eu recomendo a... Aí sim, a Yamaha MT-09 Tracer. Que foi a que eu acabei escolhendo. Foi a moto que eu comprei o consórcio e tô lá pagando. E tenho esperança em pegá-la no ano que vem. E aí, por que que, tio Chico, se você falou tão bem da NC750, por que que você não pegou a NC750X? Porque eu já tenho outras motos. E eu já tenho uma moto de propósito urbano. Que é a Citicon, é a Scooter. Então, no meu caso em específico, a MT-09 Tracer vai ser uma moto de uso de viagem, de final de semana. E não vou usar todo dia, toda semana. Ela não é uma moto pra dar cacete, pra dar porrada. É uma moto pra eu botar na estrada. É uma moto de diversão. É uma moto que não é tão econômica. É uma moto pesada. É uma moto que ela não tem tanto jogo de cintura. Apesar dela ser uma moto que é, assim como a NC, assim como a Vestron, ela também tem o seu jogo de cintura interessante no meio urbano. Mas ela não foi feita pra isso. Então, no meu caso, eu já tenho uma moto com esse propósito, que é a Scooter, que é a Citicon 300i. Então, eu não preciso de uma moto só pra ter o propósito de uso urbano e viagem. A MT-09 Tracer vai ser uma moto pra me divertir na viagem. Então, por isso que eu decidi pela MT-09 Tracer e estou lhe indicando a NC750X. Vocês entenderam? Você entendeu, Luiz? Então, eu acho que tem diferença do meu perfil pro seu. O seu perfil é ter uma moto só que vai ser usada tanto no meio urbano quanto em viagens. Então, eu não acho que seria legal você pegar uma MT-09 Tracer que você vai chutar o pau da barraca que você vai pegar uma moto excepcional porradona mas pra usar no meio urbano. Você vai se chatear, você vai ter um consumo alto de combustível. Ela é mais pesada. Então, eu não acho que... Vou até me corrigir. Eu não vou dizer que ela é mais pesada. Mas ela não tem o jogo de cintura que uma NC750 tem. E aí, só um comparativo. A NC750X, ela fez comigo 26 km por litro. Só pra vocês terem ideia, a minha MT-07, que já não é mais minha, é da Rifa, ela fazia comigo 24 km por litro. É uma moto mais leve, tá? Teoricamente, mais econômica. O motor cross-plane. Mesmo assim, ela fez 24 km por litro. Não passou disso. Enquanto a NC750X fez 26. E eu pesando 110 kg. Então, eu acho a NC750X imbatível. Eu não recomendo você já chutar o pau da barraca e botar aí um MT-09 Tracer. Bom, por que que eu não deixei aí a VESI 650, a Tiger 800 e a BMW 850GS de fora dessa lista? Vamos falar da VESI 650. Vocês me ouvem falar muito pouco dessa moto aqui. Eu, particularmente, não gosto muito dessa moto. Não porque ela não seja um projeto bom. Ela é, sim, um projeto bom. É uma moto muito boa. Mas eu, particularmente, não gosto. Eu acho que o projeto dela, o projeto já defasado. É uma moto que já deu, já teve o seu tempo. Ela não cabe mais, tanto na parte de design, quanto... Mas aí, a opinião é minha, tá? O design é igual a cotovelo. Gosto, né? É igual a cotovelo. E eu, particularmente, acho que essa moto já deu. Acho que a Kawasaki, ela tinha que já renovar, repaginar essa moto, colocar mais eletrônica, colocar mais tecnologia embarcada. A moto tá precisando. Então, e o preço dela, que tá na faixa aí dos 35, 40 mil, ela não justifica o preço dela. É muito cara a manutenção da... E aí, vamos lá. Você me pediu pra falar de manutenção delas todas. Eu citei algumas, mas eu vou depois voltar pras três primeiras lá. Mas vamos falar da Versys. Manutenção 30% mais cara do que qualquer outra, tá? Então, 30% mais cara da mais barata, referente a mais barata, né? Que seria, no caso, a Honda. Então, não recomendo. A manutenção muito cara, a moto é de primeira. Todas as motos Kawasaki são de excelência. Tanto que a Kawasaki foi considerada aí por uma revista americana, numa pesquisa, a montadora, né? O fabricante com motos mais confiáveis no mundo. E é verdade. Mas a Versys 650 Tourer, no caso que você observou, na minha opinião, já deu. Tem que mudar, tem que mudar tudo. Muda tudo, essa moto não vale o dinheiro que estão pedindo. Você falou também da Triumph Tiger 800. Moto incrível. Painel TFT. A moto tá monstra. A moto tá matadora. Mas num preço absurdo. Preço de aquisição dessa moto, mais de R$ 50 mil. Numa moto de 800 cilindradas, não vale a pena. Você tem motos mais acessíveis, como a Vestron, na faixa dos 650 XT, na faixa dos 40. A NC 750X, na faixa dos 35 mil. A MT-09, na faixa dos 49 mil, R$ 49 mil, R$ 50 mil. Que são motos muito equivalentes a essa moto aí. Eu não vou dizer superiores. Eu acho a MT-09 Tracer superior a essa, tá? Eu acho. Mas a Triumph Tiger 800, ela tá muito cara. Muito cara mesmo. E ela oferece muita coisa, mas é muito cara. Um preço absurdo aqui pro país. E a manutenção também é cara. A manutenção Triumph é cara. Por último, claro, a Prima Rica BMW F850GS. Não vale a pena. Moto excelente. Fiz um test ride com uma 800, meu querido Albertinho. Beijo, Albertinho. E achei a moto excelente, tá? Essa última versão aí que já saiu de linha. Mudou muito da versão que eu pilotei em 2012. A versão 2012 que eu pilotei. E mudou bastante. A moto ficou muito melhor. O conforto. Mas enfim, a vibração continua. Eu acho que essa moto aí, não sei se mudou tanto assim em relação à vibração. Não testei. Não posso falar muito. Mas ela não vale o preço que pede. A BMW, ela é a Prima Rica. Não vale. Não vale. Eu sei que tem muita tecnologia. A BMW tem os seus mimos, né? Principalmente pros seus beamers. Os seus clientes. Mas não dá. Não desce. Uma moto dessa por mais de 50 mil reais. Só doido. Beijo, Albertinho. Te adoro, velho. Seguinte. Então essas três pra mim estão fora. A carta fora do baralho. Aí é a minha opinião, tá? Mesmo tendo uma quedinha aí. Eu tenho uma fé pela Tiger 800. Acho linda. Mas é muito cara. Tanto que eu preferi a MT-09 Tracer. E aí vamos lá. Dentre essas três primeiras que eu falei. Elas estão em ordem de... De custo-benefício, tá? Também eu incluí isso. A NC750X tem a manutenção mais barata de todas as três. Seguida pela Vestron 650XT. Que tem um custo de manutenção ok. Referente a essa categoria. A manutenção boa. E deixando claro. Até na conversa que a gente teve depois aqui. Você me perguntou. Poxa, Chico. Mas eu ouço falar muito pouco de problemas desses motores. Você me perguntou isso. E eu falei. Porque não tem, Luiz. Esses motores não dão problema. Não existe nada de problema crônico. Senão já teria estourado a bomba aí. E a moto já teria sido queimada pelo mercado. Não é o caso dessas motos. Todas elas têm seus pontos negativos ou positivos. Que eu estou sendo bem genérico aqui. Mas, em geral, o motor é bom. Não dá problema. Todas elas têm aí uma mecânica robusta. Em geral, tá? E todas elas com tração. A transmissão por corrente. Todas elas transmissão por corrente. Não tem cardan. Não tem nada disso, tá? Então, a transmissão mais em conta. Mais simples. Tem que lubrificar lá. Transmissão convencional. Então, elas todas têm um motor seguro. Não dá problema. Mas, dentre essas três. Essas seis. Vamos colocar a NC750X na frente de manutenção. Aí, com custo-benefício melhor de todos. Logo depois, Vestron 650XT. Com um custo de manutenção também muito bom. Então, seguido pela MT09 Tracer. Também um custo de manutenção interessante. Passou disso. Aí, você vai para Triumph e BMW. E, por último, Kawasaki. Que, realmente, a Kawasaki acaba sendo a mais cara de todas as manutenções. Chega a ser absurdo. Você tem que fazer aí revisões a cada 3 mil quilômetros. É meio louco isso. Mas, é coisa da Kawasaki Brasil. Se liga, Kawasaki Brasil. Então, é isso, Luiz. Luiz, eu espero ter ajudado você a tomar uma decisão. Você, depois que a gente bater um papo. Vou dizer para vocês, meus inscritos. O Luiz, ele estava realmente pensando aí na NC750X. Ele está aí balançado entre... Eu acho que ele falou em MT09. Mas, eu acho que ele vai na... E na Tiger, eu acho também. Não. A Tiger, ele achou muito cara. Mas, eu acho que ele também estava pensando na MT09 Tracer. Mas, ele sabe que é um canhão. É uma nave. Então, assim, para usar no meio urbano, só no meio urbano, que ele vai ficar mais tempo, eu acho que é demais, sabe? É você tentar matar uma barata, uma formiguinha com uma bazuca. Então, eu acho que é mais sensato esperar um pouco. E aí, o Luiz... Eu conversando com o Luiz pedi. Espera, esse não é o ano de comprar a NC750X. Ele disse, não. Vou esperar, Chico. A ideia é realmente comprar no ano que vem. E espera. Não compra a NC esse ano. Deixa virar um ano. Ela vai, provavelmente, ser lançada aí a versão com eletrônica embarcada, com controle de tração, modo de pilotagem. Agora, no Salão Duas Rodas, em novembro. E eu acho que em 2020, chega a versão linda, a europeia, para cá. Já com tudo isso aí, a moto vai ficar muito legal, muito interessante. Num custo-benefício excelente. Eu estou recomendando muito a NC750X. Principalmente para a pessoa comum mesmo, que vai usar na cidade e vai fazer viagens esporádicas. Então, só recapitulando. Primeiro lugar, para recomendação e custo-benefício. Honda NC750X. Segundo lugar, custo-benefício. Suzuki Vestron 650XT. É a versão com roda raiada. E em terceiro lugar, Yamaha MT-09 Tracer. Que é o canhão, a nave. Então, espero que vocês tenham gostado. Luiz, espero ter ajudado a você. Se você escolher lá a NC750X, espera para o ano que vem. Se você também está pensando em comprar a NC, segura a onda. Controla a ansiedade. Espera até o ano que vem. Não compra, tá? E você, meu inscrito, deixa aqui seu comentário. Dentre essas seis motos, faz aí o seu top 6 aí. Faz aí a ordem e justifica se você quiser. Bota a textão que eu gosto, tá bom? Para fechar o vídeo, eu vou anunciar aqui, como eu sempre deixo aqui no final do vídeo. O meu site de rifas, eu estou rifando aí. E aí, galera, eu vou encher o saco de vocês. Eu só vou colocar mais motos na rifa quando terminar essas duas motos da rifa, tá? A CB400, minha e do Motoka 071. E a partir dessa moto aí, a gente vai comprar as duas motos para a nossa aventura na Patagônia. A gente precisa da colaboração de vocês. Se você quer participar, mas também quer colaborar com o nosso projeto, imagine que é uma colaboração para o nosso projeto, essa sua participação na rifa. São 40 reais. E você vai estar ajudando a gente a fazer esse documentário aí, que vamos partir aí em janeiro de 2020 para a Patagônia. Faremos um documentário sobre motociclismo. A gente vai acampar, a gente vai fazer um monte de coisa legal. Tem a Ká também, que é a nossa mecânica-chefe. E a gente precisa da ajuda de vocês. Então, quanto antes a gente puder rifar, finalizar essa rifa da CB400 1981, que é uma relíquia, galera, moto operacional, até o final desse, eu não digo o final desse mês, mas até o início de maio, porque eu tive alguns atrasos, quem está usando a moto é o Renatinho. Ele está rodando todos os dias. Eu pedi para ele rodar com a moto, não deixar a moto parada. Mas aí eu vou ter que levar para a pintura, bambam pintar, fazer um monte de coisa. Vocês vão ver em breve a moto toda finalizada. Funcionando, tá? Em maio, garanto a vocês, vai estar tudo fechadinho, tudo beleza. Vocês vão ver já a moto operacional. E quem sabe eu já rodando aqui, mostrando algumas vezes. Mas eu prefiro deixar com o Renatinho ele usando, porque a moto comigo eu não vou usar tanto. E o Renatinho ele vai usar e vai tratar bem a moto. E eu, como eu sempre digo, moto sendo utilizada, é moto saudável. Renatinho, para quem não sabe, é o meu mecânico. É o mecânico do Cajivão, é o restaurador de motos. É o mecânico das motos impossíveis. E também a gente tem a Lindy 125, que é uma scooter. E eu estou levantando a bandeira da scooter, galera, porque scooter é vida. Se você tem uma moto de alta cilindrada e quer uma moto para uso diário, para dar cacetada mesmo, parar em qualquer lugar, não ficar preocupado se vai roubar, se vão quebrar. É uma scooter, é uma scooter de 125 cilindradas, vai te levar do ponto A ao ponto B, da forma mais prática e mais barata, mais econômica, seguro barato, ninguém quer roubar, 20 reais, galera. E essas duas motos, todos os impostos são pagos pelo canal. O envio é pago pelo canal. Vocês não vão gastar nada em placamento, transferência, tudo é pago pelo canal. As motos serão enviadas para a capital do estado do vencedor ou vencedora. Tudo por conta do canal. Ela não vai ser enviada para a sua casa, se você ganhar. Mas ela vai ser enviada para a capital do seu estado. Ok? Além disso, para fechar, tem o kit motovlog, com capacete, luva, jaqueta e uma câmera SJCAM S7 Star, que é a mesma câmera que eu uso aqui no canal, junto com o microfone da Duda Cell. Essa câmera é espetacular, a câmera que eu estou usando é uma câmera da SJCAM, muito boa, qualidade, basta assistir meus vídeos on-board, todos feitos com essa câmera. Eu não estou usando mais a GoPro Hero 2, em breve vou usar a GoPro Hero 7, que eu adquiri, mas, por enquanto, eu estou usando a SJCAM S7 Star. E é aquela qualidade ali que vocês estão vendo. Então, está tudo nesse pacote, custa R$10, galera, R$10, tá? E a rifa tem a meta, vai lá, segue aqui, entra no site, chicocepulveda.com.br, tem a regrinha de tudo, leiam, leiam as regras, tá? Não adianta ficar me perguntando, ah, quais são as regras, que dia vai ser rifado? Vai lá, lê, não seja a geração Y, não. Não, leia tudo, leia a bula, não queira tudo mastigadinho, não, tá bom? Então, acessa lá, ajuda e não esquece, ajuda a gente, eu e o Motocca 071, seja colaborador, todo mundo que participar dessa rifa da CB400 será um colaborador da aventura da gente, vai participar e aí é um grupo fechado lá no Telegram, com todas as pessoas que colaboraram na rifa, automaticamente elas entrarão lá, a gente vai mandar um e-mail para cada um e todo mundo que quiser participar, vai poder participar, entrar no Telegram e lá esses colaboradores vão participar de sorteios, promoções, a gente vai sortear capacete, luva, kits, muita coisa interessante e quem sabe até mais coisinhas aí, mais coisitas, né? Quem sabe uma moto, não sei, mas a gente vai dar muitos benefícios. Agora eu só posso começar a fazer isso a partir do momento que eu fechar essa rifa. Eu preciso fechar a rifa da CB400 para a gente poder dar entrada nas motos, nas duas Royal Enfield da aventura, tá bom? Beijo para vocês e até amanhã. Não esquece de dar o joinha. Tchau. 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 Tchau.